Fala doutores e doutoras, professor Matheus Oliver aqui do Instituto Oliver e eu estou atualizando o módulo Afilice e Ganhe Dinheiro. Diversos alunos pedindo, professor, como é que eu faço para ganhar dinheiro indicando os cursos do Instituto Oliver? Como é que eu faço para me tornar um afiliado? Como é que eu faço para poder vender os cursos? Eu gostei tanto do preparatório, eu amei tanto o curso preparatório, o preparatório tem tanta qualidade, com baixo custo, eu quero divulgar para as pessoas, mas professor, eu não quero só divulgar, eu quero divulgar e receber uma porcentagem, tem como? Sim, eu vou ensinar para os senhores aqui o passo a passo, se você está desempregado, considere-se a palavra desempregado no passado, você estava desempregado, tá? Por quê? Porque você, ao aplicar essas dicas que eu vou dar para você aqui, em no máximo 3 minutos, 3 minutos, é muito simples o passo a passo, você já começa a ganhar dinheiro aí no automático, não é eu que pago a comissão para os senhores não, é a própria Hotmart, divulgou o seu link de afiliado, a comissão já cai para você na hora na sua conta da Hotmart e é só você fazer o saco, beleza? Então vem comigo, senhores, como ganhar dinheiro indicando os cursos Oliver? Seja qualquer preparatório, polícia civil, polícia penal, polícia militar, bombeiro, guarda municipal, tribunal de justiça, curso superior sequencial, gestão em segurança pública e privada, curso EJ, supletivo, qualquer curso nosso aqui, beleza? Então olha só, calma que eu vou te explicar o passo a passo, agora você que é aluno ou não, então isso funciona até para o seu colega aí que está desempregado, beleza? Não precisa necessariamente dele ser aluno do Instituto Oliver, tá? Então agora você que é aluno ou não, pode ganhar dinheiro com o seu celular, é meu brother, com o seu celular. Primeiro passo, professor, direto ao ponto, quem conhece as minhas aulas sabe que eu sou objetivo, não é? Então vamos lá, primeiro passo, você vai fazer o quê? Abrir uma conta na Hotmart. Então você vai abrir uma conta na Hotmart. A Hotmart é uma plataforma onde a gente hospeda os nossos cursos EAD online, tá? Então primeiro passo, entra no Google, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês da aula, aonde você clica nesse link e vai criar a sua conta, vai pedir seu nome completo, seu e-mail correto, você vai criar uma senha, seu telefone, são dados simples, tá? Para você criar a sua conta da Hotmart, beleza? Segundo passo, você vai em mercado, lá em mercado, no seu painel. Como assim, professor, em mercado, no meu painel? Aqui, ó, aqui o mercado aqui, ó. Ao criar a sua conta da Hotmart, você vai vir para cá, essa é a página inicial da Hotmart. Aqui tem o painel, o mercado, meus afiliados, meus produtos, vendas que eu realizei, tem tudo. Essa aqui é a página inicial da sua conta da Hotmart quando você criar ela. Ao criar, você vai clicar aqui, ó, em mercado. É a segunda opção abaixo do painel, tá vendo? Mercado. Ao clicar em mercado, você vai ser direcionado para aqui, ó. Ó, você vai vir para cá, ó. Mercado de afiliação. E aqui você vai digitar Instituto Oliver sem acento no O. Aqui você vai digitar Instituto Oliver sem acento no O, tá vendo? Quando você digitar Instituto Oliver sem acento no O, vai aparecer todos os nossos cursos, senhores. Todos. Todos os nossos cursos vai aparecer aqui. Você vai clicar naquele curso que você se identificou, ou em todos, tá? E vai se afiliar. Ao clicar aqui, vai aparecer o link para você se afiliar. Vai aparecer bem grande, é Felice. Aí você clica naquele link e vai ser gerado o seu link de afiliado. Você vai divulgar esse link, que é o seu link de afiliado. Então, vamos supor que você participa de grupos de concursos públicos. Aí você manda lá o link. Se a pessoa clicar, entrar e comprar, você vai cair, vai cair dinheiro para você na sua conta, Hotmart. É, nós pagamos 63% de comissão, senhores. 63% de comissão. Ao clicar aqui também, para se afiliar, tem lá as orientações, os materiais, o link do grupo de afiliados, que são os grupos de vendedores, onde eu mando artes, depoimentos, recomendações, provas sociais, dicas. Então, tudo que você precisa para largar o seu emprego e ganhar no mínimo, senhores. É no mínimo, uns 3 pau por mês, trabalhando na sua casa com celular, está aqui na sua frente essa oportunidade e eu estou te dando a minha palavra. Se você pegar firme nisso aqui, só indicando nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, dá para você tirar no mínimo inicial, no mínimo 3 mil reais por mês. Inicial. Se depois você quiser fazer uma campanha paga, investir em tráfego pago, aí, meu amigo, o céu é o limite. 10, 15 pau por mês é o mínimo que você vai tirar. Agora, no orgânico, mandando ali nos grupos que você tem no WhatsApp, nos grupos de Facebook, criando grupos para você fazer as captações de interessados, no mínimo é 3 pau por mês. Senhores, isso aqui eu falo para vocês sem medo. Você está ganhando quanto aí no seu serviço? Um salário mínimo? Que tal começar a investir no marketing digital, vender aí, divulgar, se tornar um afiliado do Instituto Oliver, largar essa porra desse emprego seu e começar a ganhar no mínimo 3 mil reais por mês? Faça o teste, ué. Não sei se você largar seu serviço de primeira. Faz o teste aqui. Chegou outro serviço para o Mumbã e trabalha aqui com a gente. Divulga os nossos links. E aí você vai ver. Depois você vai falar para mim, sim, professor. Ainda bem que eu te conheci. Que além de me preparar com qualidade para os concursos públicos, agora eu posso ainda vender os cursos do Instituto Oliver e ganhar dinheiro com isso. Beleza? Então, esse é o segundo passo. Você vai lá. No segundo passo, o primeiro passo, você abre a conta na Hotmart. O segundo, você vai lá em mercado. O terceiro, o três aí para cá, não sei por quê. Você busca por o Instituto Oliver sem acento, tá vendo? Quarto passo, você se afilia em todos os cursos. Quinto passo, divulga seu link de afiliado. Aquele link vai ficar disponível para você, que vai aparecer na hora. Ele é gerado na hora, tá? Sexto, entre no grupo de afiliados. Quando você clica na imagem do produto lá, do curso, vai abrir lá o link para você se afiliar e gerar o seu link de divulgação do site. E vai aparecer também para vocês o grupo do aluno, o link do grupo dos afiliados, tá? Que são os vendedores, onde a gente dá suporte para eles, tá bom? Depois, trabalhe suas redes sociais, né? Então, traga questões nas suas redes sociais, valores, divulgue aulas nossas gratuitas, artes, provas sociais que a gente manda. Por isso que é importante estar no grupo de afiliados, porque todo dia você vai ter conteúdo para poder postar nas suas redes sociais e, com isso, trazer a autoridade para o produto que você está divulgando. Beleza? E, por último, largue seu emprego e vive disso. Pode crer, seus xeribicantas. Então, o último passo é o quê? Se você está empregado, é largar o seu emprego e viver disso aqui. Só isso aqui. Ah, professor, mas meu negócio é passar em concurso. Beleza, aqui, ó, fazendo isso aqui dá para você estudar para o concurso. Automaticamente você vai estudar 24 horas, porque você vai estar 24 horas pilhado pensando em concurso público, tirando dúvida de interessado, trazendo ali questões para resolver. Então, essa é uma excelente oportunidade que o Instituto Oliver está trazendo para vocês aqui hoje. Só de afiliado, hoje, 2022, nós temos na plataforma mais de 23 mil afiliados. Nós temos cursos em todo o Brasil. E são diversas pessoas que mudaram as suas vidas, senhores. Sem conversa, sem marketing, sem querer ser marqueteiro. Eu estou falando de fato, são diversas pessoas que mudaram as suas vidas somente divulgando os cursos do Instituto Oliver, beleza? Porque são cursos de qualidade, ok? Vou deixar aqui abaixo o link para você criar a sua conta na Hotmart. E o link, tá, do meu WhatsApp para caso você tenha alguma dúvida, beleza? Tamo junto, Deus abençoe. Para cima deles é pau no gato, é bala na agulha e é sem conversa, afiliado, eu vou dormir. E eu tenho o maior prazer em receber você como nosso vendedor indireto, como nosso afiliado. Um forte abraço. 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 Um forte abraço.